Oi, meu nome é Rafael Primor e eu estou aqui para convidar vocês para o lançamento do meu livro Trilogia Primor. Esse meu livro reúne três dramaturgias, Todo Clichê do Amor, Gata Velha Endamia, que viraram filmes, e ainda Uma Vida Boa, uma peça de teatro que foi feita no Rio de Janeiro. Eu resolvi juntar essas três dramaturgias porque, de alguma maneira, elas se relacionam. Nas três, o feminino é muito forte, é muito presente. As três também foram escritas para poucos atores e são de fácil encenação. Além de falar sobre solidão e conflitos contemporâneos que independem de sexo, de gênero ou de orientação. Então, eu quero convidar vocês para terça-feira, dia 14, a próxima terça-feira, às 19h, para vocês se juntarem nesse lançamento que eu vou fazer desse livro, que é muito especial para mim. Eu estarei aqui, nas redes sociais, ao vivo, para lançar esse livro pela Giostra Editora. Você pode comprar esse livro no site da editora, giostraeditora.com.br. E quem comprar o livro e postar uma foto com ele, eu vou lá no post e ainda faço uma dedicatória online. Claro que você tem que me marcar e marcar a editora também. É isso, gente. Eu vim aqui só para convidar vocês. Não me deixem sozinho. Eu sei que é um momento muito difícil, muito diferente, mas é um momento também muito especial em que eu estou lançando esse livro e eu preciso muito da companhia de todos vocês, de quem admira meu trabalho, dos meus amigos e de todo mundo que, de alguma maneira, faz parte dessa história. Tá bom? Então, eu aguardo vocês. Eu estarei aqui nas redes sociais na próxima terça-feira, às 19h, para lançar esse meu livro, Trilogia Primor. Aguardo vocês. Até já. E aí